Isso aí moçadinha bruta, eu falei que vai ter vídeo todo dia, toda hora no canal, vocês fica ligado, vai ter muita coisa mesmo, tô acabando de editar o vídeo ali da caçada que foi um show, acertei um porco mais com uns 50 metros de distância, gorinha, 7 horas da noite o vídeo vai estar lá no canal do YouTube pra gente assistir, mas por enquanto vamos falar sobre carne, mais especificamente, qual que é a carne que o brasileiro mais gosta, picanha, picanha fascina, todo mundo churrasca, a gente entende que é a melhor carne, porque antigamente o gado era muito ruim, então o que tinha de bom no gado realmente era o traseiro e no traseiro a picanha era a melhor carne, com essa evolução genética que teve, o tanto que o gado melhorou, o acabamento, o padrão de criação dos animais de abate, de corte no frigorífico, hoje né, nós temos vários cortes que são tão bons ou até melhores do que a picanha, mas a picanha ainda continua sendo uma grande preferência, eu vou mostrar pra vocês aqui uma linha de picanha, que nós temos vendido muito, porque é importada, e aí vou explicar qual que é a diferença da picanha importada, né, pra picanha nacional, olha essa caixa, frigomérquia, essa é uma planta do frigorífico Minerva, lá no Paraguai, olha essa caixa, acabou as forças, olha essa caixa, olha que beleza, que padrão, e aí eu vou falar pra vocês, primeiro, vou pegar uma peça aqui, vai falar pra vocês, o que eu vejo de diferença às vezes, uma picanha importada pra uma picanha nacional, depois eu vou explicar os tipos de picanha que nós temos aqui, primeira coisa que você tem que levar em consideração, que a predominância do gado no Brasil, é um gado zebuíno, um gado nelório, um gado nelorado, tem nada contra o gado nelório, mas, de um modo geral, as raças zebuínas, elas têm menos acabamento de gordura e menos marmoreio, que é a gordura entremeada na carne, e as carnes importadas, você pega Uruguai, Argentina, Paraguai, nós temos uma predominância maior de gado europeu, Herford, Braford, Angus, e esses animais, tem uma cobertura de gordura maior, vamos bem de pertinho, picanha, tentando mostrar bem o que eu estou falando, tem uma cobertura de gordura maior, e tem, tende a ter mais marmoreio na carne, essas carnes que nós estamos vendendo aqui, essas picanhas, não tem como garantir de qual raça de animal que é, porque essa linha grill, ela é padronizada de acordo com o acabamento, tamanho, cobertura de gordura, é o padrão da carne, pode ser que algum animal nelório, atinja esse padrão, precocidade e tudo, e encaixe na linha grill, mas, é mais provável nos animais, nas picanhas importadas, a gente ter mais sangue de animal europeu, então, hoje, especificamente hoje, nós vamos fazer uma promoção muito top aqui na loja, essas picanhas grill, reserva, a gente vende elas por R$ 54,90, nós vamos vender elas por R$ 44,90, é só hoje, por que nós estamos fazendo essa promoção? Porque normalmente a gente vende muito no final de semana, né? E hoje é terça-feira, queremos ver se a gente estimula um pouco vender, para chegar no final de semana, a gente ainda tem muita carne, e demais, essa outra picanha aqui, é a mesma linha, né? Picanha também importada, picanha do frigomércio do Paraguai, porém, ela não é da linha grill, ela é da linha comercial, tem uma capa de gordura muito boa, um tamanho, um formato, elas não estão muito pesadas, vamos ver o que tem na caixa, olha aqui para mim, de pertinho que tais, 20,8 kg vem na caixa, sendo 16 peças, se a dividir, você vai ver que dá mais ou menos 1,2 kg, 1,3 kg cada peça, então, um tamanho bom, uma boa cobertura de gordura, agora, o que que essa daqui em especial tem muito? Preço, a gente costuma vender ela por R$ 39,90, nós vamos vender ela hoje por R$ 34,90, então, o feriadão está chegando aí, quer oportunidade para você comprar picanha top, um preço imperdível, é aqui na loja do caçador, olha o tanto que essas picanhas, está bonita, parabéns mesmo, padrão de qualidade, nota mil, olha só, e nossos preços, vou falar para vocês, viu moçada, está bom demais da conta, fica ligado aí na programação do canal, daqui a pouco, vou estar lá ao vivo, vai ter estreia, e eu vou assistir, quem sabe não está comendo um pedaço de uma picanha, tomando a cerveja, e batendo papo com vocês, 7 horas da noite, estreia da caçada, valeu? Braços!